Os meus caros amigos gêmeos, ai meus amigos gêmeos, tenho uma notícia muito boa para vos dar. É que esta lua nova, ela vai calhar numa área que vocês adoram, que tem a ver com a comunicação, ok? Vocês são pessoas que têm uma capacidade enorme de comunicar, transmitir informação ao mundo, são muito curiosos, muitas vezes até são assim levezinhos na vossa comunicação, o que é maravilhoso. E esta lua vai vos ajudar cada vez mais a brilhar, cada vez mais a trazer cá para fora o vosso dom, a vossa palavra, ok? No entanto, há uma coisa muito importante que eu queria que não te esqueceses, que é, tens que te valorizar, ok? Se tu começas a falar muito e as pessoas não dão intenção àquilo que tu estás a dizer, se as pessoas desdenham aquilo que tu estás a falar, então não estejas a perder o teu tempo com essas pessoas, ok? Sai dali e procura outras pessoas que realmente dêem valor àquilo que tu és, àquilo que tu dizes e à tua sabedoria, ok? Então é mesmo importante que tu faças isso, valoriza-te a ti próprio, acredita em ti. Tu não precisas estar ali a fazer com que as pessoas te deem atenção, ali a penar para que de alguma forma as pessoas valorizem aquilo que tu estás a dizer. Não! Sai daquilo, vai para outras coisas novas, movimenta-te noutros sentidos e tu vais ver como com certeza terás muito melhores resultados em termos futuros. Lembra-te que esta situação desta lua está a fazer uma ligação muito forte com o mar que tem a ver com a ação e este mar que está a passar ali numa área que mete para tu te investires, para tu mexeres, atenção, não é investir só dinheiro, ok? Investir o teu tempo, as tuas energias, as tuas qualidades, ok? Investires de uma forma geral, porque é isso que tu vai trazer um grande potencial dentro de ti, ok? Por isso não te esqueças, usa a tua comunicação excelente à altura, por exemplo, para tu lançares um blog, um site, criares um canal no YouTube, escrevesse um livro, compôres uma música, alguma coisa que tu tenhas para trazer cá para fora da tua criatividade ao mundo, mas não estejas à espera que os outros te valorizem, ok? Acredita-se em ti, vais avante e depois vais ver que se tu estiveres lá no topo a pensar tipo, sou maior, com certeza que as outras pessoas também te vão valorizar da mesma forma, ok? Então, presta atenção às experiências que o universo te vai trazer agora durante estes próximos dias e confere com estas situações das pessoas não te valorizarem tanto e não te esqueças, valoriza-te, porque a tua comunicação é o teu dom principal, ok? E aí 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 E aí